Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam, hein? Bom, amigos, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês, gente, a parte 15 da história de Isis e Giovanni. Eu espero muito aí que vocês gostem, tá bom? Gente, para não perder o costume, já estou olhando se vocês já estão deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Gente, lembre que o like é muito importante, tá bom? Para me saber se vocês estão gostando. Nos outros vídeos vocês deixaram o like e eu vi que vocês gostaram bastante, tá bom? Deixe seu like aqui também, porque senão depois vocês esquecem, tá bom? E não dão mais o like, tá bom? O like é muito importante, gente, para o YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas, tá bom? Então já deixe seu like aqui embaixo, ok? Então, sem mais enrolações, vamos ao vídeo! Vocês só querem entrar no hospital e catar os gatos. Tem que ser o quanto antes, porque eles estão morrendo lá dentro. Eu acho que você é a pessoa certa para resolver essa história. Cris, você é desgrata a você se você me ajudar com isso. Legal, legal. Vamos indo. Ainda tenho uns relatórios desse gato. Tá bom, eu vou no banheiro antes, tá? Você ficou bolado com a história que eu te contei? Não, eu não entendi porque a Isid não me contou que o Tony já tinha dado em cima dela. E você não vai falar para ela que eu que te falei. Não vou falar nada, relaxa. Você precisa ser... O Tony ainda está ligado para a mequilha, assim. Ele chegou para mim, ela tem um coração frágil. Vamos ver a cobra que está na frente dele mesmo. Vocês nem percebem quando vocês podem estar sendo enganados. Vocês que confundem. Que graça que você vê nele. Quero que ele me queira. Coma na minha mão. Nunca fui rejeitado. Se ele bater para a Isid, você que falou que eu estava dando em cima dela. Chegou a mim bem nervosinho, você ficar mal na parada com a Isid. O Tony acha que o Giovanni é bobo. Se achando muito que ele está dando em cima da crise, nada está acontecendo. O dia que o Giovanni estressar com você e resolver te dar um murro no meio do seu queixo, vai ser bom que eu vou ter aplaudido. Que ele saiba a cobra que você é, então acho melhor você ficar no seu canto e junto com a Cris, que vocês dois se merecem. Sua amiga querendo ajudar os gatinhos agora. Ficou legal hoje lá, né? O que foi, Giovanni? Depois que a gente saiu de lá, você está... Conversa comigo. Por que você não me disse que o Tony já tinha andado em cima de você? Ele não deu em cima de mim antes. Joguei um verde. Eu não gosto de joguinho, não. O que está rolando entre você e o Tony? No escritório da Ieda, ele deu em cima de mim e eu disse não. Falando assim... Ele cheio de intimidade com a minha namorada na minha cara e se eu não tivesse lá, o que que teria acontecido? Você com esse seu jeito todo... Tem algo pra falar sobre o meu jeito, agora é a hora. E você já dormiu com a Cris? Por que você pode e eu não posso? Você pode tudo. Giovanni, sai daqui. Tá. Sai da minha casa. Não, não, não. Eu estou errado. Eu estou errado. Sai daqui. Desculpa. Pelo que eu me lembre, é a primeira DR que a Giovanni com a Isis editei, né? Isso aí é muito legal. Por quê? O Giovanni todo ciúminho ali da Isis, né? E também falou do jeito dela. Isso aí, eu não achei legal. Mas a Isis também já colocou ali um ponto final. Já falou, ó. Se você acha ruim no meu jeito, você já fala agora, né? Só que aí ele todo já se corrigiu. Falou assim, não. Imagina. Você tem direito a tudo, né? Isso aí eu achei engraçado. Aqui, ó. Tá ligando de novo. Vai ficar dando um gelo nele até quando, Isis? Tá merecendo, né? Ciúmes do Tony. Nunca dei motivo pra isso. Tô ficando de novo, ó. Isis, eu conheço você. Você tá louca pra falar com o cara. Mas eu acho que esse gelo aí não vai adiantar de nada. O Giovanni não merece. Ele é bacana. Se liga. O que custa a Isis me responder? Me fala. Faz parte do jogo. E ela fala que não gosta de joguinho. Justo agora. Agora o quê? Vou assumir a vice-presidência da Elane. Eu queria ela aqui do meu lado. Preparamos você a vida toda pra isso? Eu tenho certeza que a Isis concorda comigo, viu? Se eu tivesse essa reunião agora, eu não ia atrás dela. Essa hora ela deve estar na ONG. Como é que tem gente que consegue ficar cuidando de cachorro? Coisa mais interessante pra fazer? Não pode, tá falando sério. Eu nunca vi uma pessoa tremer tanto igual o Giovanni tá tremendo. Porque ela agora vai ser o vice-presidente, né? Da Elane, gente. Porque o pai dele vazou fora da braquiária, né? Então agora ele tá morrendo de medo de não dar conta e não agradar o avô dele com a mãe dele ou o pai dele lá, né, sendo o vice-presidente da empresa. Eu tava brincando com você. Vou dar o bicho. Você pode, por favor, chamar minha mãe que eu já tô atrasado? Tem certeza? Eles brigaram? Giovanni arrasado. A Isis não quer falar com ele. Tem o dedo da Cris. Gosto dessa menina. Ela é das minhas. Cris! Tudo bem? Tudo bem, Luizê? O nosso parceiro trouxe uma notícia maravilhosa pra vocês. O diretor do hospital pra liberar a entrada dos cuidadores. Não acredito. Os cuidadores vão poder entrar e resgatar os gatinhos. Cris, que maravilhoso. Obrigada. Eu fico muito feliz de ajudar. Fiquem cuidar, mano. Vai lá, Catia. Desculpa, desculpa. Vem cá. Poderia trabalhar de voluntária aqui? Claro. E a gente precisa de pessoas experientes. Eu aprendo super rápido. A falsidade da Cris. Ai, pode deixar que eu ajude vocês. Você tá querendo entrar aqui pra ser voluntária. O cachorro sobe em cima da menina. Aaaaaah! Começa que ela grita. Olha lá. Que palhaçada sou. Ô, meu Deus do céu. A Isis ainda dá um abração nela lá, né? De tão feliz que ela ficou com a notícia. Mas aquilo ali, gente, é tudo falsidade pra querer amizade dela, né? Pra depois o Giovanni ficar mais, assim, encantado com a Cris. Tá? Eu já falei, só marcar que você... Oi! Deu tudo certo. É só continuar nesse foco. Depois eu te ligo. Eu vou ter que ir embora. Eu volto aqui. Tá? Prazer. Seja bem-vindo. Tchau. Você acha que ela vai vir? Eu achei a garota muito gente boa. Então pega ela pra você. Você acha que ela vai cuidar de cachorro abandonado? E vai ser bom ter uma pessoa assim como ela, nos ajudando aqui no abrigo. E o seu problema não é da ciúme. Do jeito que o Giovanni tá se sentindo aí, gente. Que ele não tá se sentindo pronto, né? Ele tá numa tremedeira. Eu acho que o Giovanni não vai dar conta não, gente. Porque assim, na tremedeira que ele tá, bebendo água, toda hora suando, do dia que foi o dia dele assumir mesmo, acho que ele desmaia, coitado. Mas você cresceu aqui dentro. Eu não tenho a sua experiência. Você não der conta agora. Você não pode ir embora assim. A gente já conversou sobre isso. Achei que você tinha até concordado. O que eu ia dizer? Você não tava pensando em mim. Vem cá. Tô saindo da empresa. Não tô saindo da tua vida. Tô aqui. Vou estar sempre aqui. O que que houve? Eu tô com muito medo. Você está suando frio. Sabe o que que é isso? Você dá. Sai daí, filho. Sai daí. Isso! Você tá pronto. Vai dar tudo certo. Já deu. Jonas. Surpresa. Tudo bom, menina? Como vai? Tô bem. Tô de saída, tá? Ele tá morando de favor, na casa do Pedro. Ou na casa de um amigo, né? E quem foi que te falou isso? Foi a Lara. Mãe também? Pinguim. Faço uma vice-presidência amanhã. Vamos ver o relatório. Tchau, filho. A Helena não pode ver o Jonas, né, gente? Que ela já começa a falar da ex do Jonas, né? Ela não aguenta, gente. Ela tem que falar da ex do Jonas. Porque senão ela não se sente satisfeita. Oiê. Decidi dar um alô. Ah, eu assumo a vice-presidência da Elane. Você vai arrasar. Todo mundo achando que eu vou fazer a melhor gestão. Porque as pessoas confiam em você, né? Não vai decepcionar todo mundo. Não. Tem um monte de gente pra te ajudar. A diretoria toda. Mas grandes decisões é o presidente quem toma, né? Sua mãe vai ter que autorizar. É, você tem razão. É bom ter uma amiga aqui. Eu vou estar sempre aqui pra você. Tony, como é que vocês estão? Tudo bem. O lance dele tá afim da Isis. Ciúme é fogo, né? Você também tá chateada comigo? Falei do Tony ter dado em cima dela. Não podia ter falado. A Isis vai me odiar pra sempre. Eu nem falei de você. Agora ela tá chateada comigo. Não me responde. A Isis te adora. Eu agora preciso trabalhar. Gostei que você fez. Também. Ó, Cris, minha filha. Se você já é uma fofoqueira, né? Falando mentiras. Então agora você sustenta o que você fala, né? Porque se a Isis for pra sempre de você, você tem que sustentar o que você falou. Porque você vai com a Maria e vai com as outras, né? Agora você tá com medo da Isis por quê? Ah, seus planinhos dão errado, né? Ah, minha filha. Vai se lascar. Ah, Isis, esse é o milésimo recado que eu te deixo. Tô suando frio e nunca quis te magoar. Te amo. Tadinho. Uma coisa é ele ficar com ciúmes do Tony. Outra coisa é ele ficar com um joguinho pra cima de mim. Errado ele não tá, né? O quê? Você não contou, Pani. Tava interessado em você. Porque não tinha nada. Pois o menino tá vivendo um momento difícil. Dá uma força pra ele. Isis, vamos parar de brigar. Tá tudo bem? Tô angustiado com o cargo novo. Comecei a suar frio. Tô indo pra ir. Não precisa. Tem alguém aí conversar? Meu avô tá aqui. Amanhã passou uma vice-presidência. Tô feliz que você ligou. Me desculpa. Não vamos falar sobre isso agora. Eu te amo. Te amo. Passa aí amanhã pra gente se ver. Tá noite. Já deixaram o seu like aqui embaixo, gente? O like é importante, gente. Por favor, deixe o seu like aqui embaixo, tá bom? Ô, gente, eu tô até com a dor do Giovanni, né? O menino tá vermelho, suando, frio pra caramba. Realmente é uma coisa que eu acho que ele não tá se sentindo preparado, né? Ele tá sendo ali meio forçado. Vamos ver no que vai dar. Muito obrigada pelo jantar. Não tão bom sair com os amigos, né? É, tantos anos cuidando só da clínica de... É bom mesmo, né? Sair com os amigos. Vamos fazer isso mais vezes? Eu acho melhor não. A Isis ainda é minha prioridade. Não é mais uma menina, né? É uma prioridade pra você também. Não tô afim de deixar ninguém atrapalhar a felicidade da minha filha. Acho melhor a gente parar de se ver. Você não pode estar falando sério. A Helena deixou muito claro. Ela não vai aceitar fácil. A Isis e Giovanni estão se amando. Eu e você também. A gente teve a nossa chance 25 anos atrás. Ah, eu amo você, me ama. Pra baixo, pra você querer. O que eu quero é a felicidade da minha filha. Eu vou esquecer essa história. Eu não vou desistir de você, não. A Helena também não vai desistir de você. A Helena cuido eu. Pronto. Você não controla. A Helena, por favor. A Isis, gente, é igual a mãe dela. Eu nunca vi. Tem que puxar mesmo, né? É brigar com os amorzinho dessa. Elas pega e manda eles embora, gente. Até o pegado na maçaneta da porta, gente, é igualzinho. Mas vai ser idêntico assim, viu? Eu nunca vi. Tcharam! Oiê! Trouxe um girassol. Sorte nessa nova jornada. Vou com nervoso, ansioso. Tô angustiado. A dor de estômago. Que isso? Você se preparou a vida inteira pra esse momento? Não era tão cedo, né? Todo mundo cheio de expectativa. Se você errar, vai lá e conserta. A gente tenta, a gente erra. Ninguém é perfeito. Você é perfeita. Não sou perfeita, não. Eu queria ser igual você. Você é seguro. Coragem não é ausência de medo. Tá mesmo com medo. Hoje tem isso. Vou tentar lembrar disso hoje. Vamos tomar um café, hein? Passei só pra desejar água. Sorte. Muito bem. Vai ficar tudo bem. Encontrar o Carlinhos no abrigo. Você pode me ligar pra contar tudo. Tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Qual coisa você me liga? Eu não sei se vocês perceberam, né? Mas o Giovanni, bem, ele não tá nem. Ele tá abatido, gente. Esse menino vai passar mal. Eu tô falando, hein? Ele tá abatido. Eu nunca vi uma pessoa nessa cor. Enquanto ela tá nessa cor, que não tá muito bem. A Isa foi embora e a Isa podia ter ficado, né? Mas como ela não sabia de nada, coitada. Café tá frio. Miriam viajou. Quer uma? Tinha me esquecido disso. Muito sortuda. Olga. Durante a semana, hein? Tira outro café. É o motivo desse mau humor. O Jonas e a Adriane jantando juntos. Estão juntos, Giovanni? Dá um tempo, mãe. Vou proteger o papaizinho. Vinha ficar bem na moradia. De especial. Tô esperando esse dia desde o momento que você nasceu. Vice-presidente da Elane. Tô indo embora, papai. Tô indo pra Elane. Eu vou me vestir e aí eu encontro vocês lá. Tá bom? O que tá acontecendo comigo? Meu Deus. É, e nós vamos descobrir o que vai acontecer com a Giovanni e toda essa tremedeira no próximo vídeo, tá bom? Eu já espero aí que vocês já deixam o seu like aí. Deixam a meta de like, gente. Que é mil likes, tá bom? Pra mim tá trazendo a próxima parte aqui pra vocês. Isso aí é uma coisa que vocês atingem, assim, muito fácil, tá bom? E eu espero muito aí que vocês tenham gostado. Se puder, gente, me siga lá no meu Instagram. Que é arroba alissonsantosns. Um super abraço. E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.